Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas como gerir a sua empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E hoje aqui vamos falar sobre direito de família e sucessões, um tema que também recebemos muitas perguntas. E quem está conosco aqui hoje é uma grande especialista no tema, sabe tudo ou quase tudo sobre direito de família e sucessões. Doutora Solange Guinteiro, seja muito bem-vinda. Obrigado pela colocação feita, né, Jô? Não sei tudo, não sei não. E a cada dia que a gente passa, a gente aprende um pouquinho mais, né? A gente tem uma certa aderência a direitos de família e sucessões. Muito bem. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, que é da Silvia, aqui de Porto Alegre. Minha irmã tem uma filha única e quer deixar para ela em vida a casa em que mora, para a filha pagar menos no inventário. Qual a melhor forma? Doação ou outra forma? Qual o valor pago ao cartório pelo inventário? É um percentual do valor total dos bens? Doutora Solange. Assim, o que seria aí? Ela tem uma filha, tem que saber se ela tem só uma filha, aí ela pode fazer uma antecipação de legítimo, mas tomar sempre o cuidado que a gente, como advogada, chama a atenção a isso, para não dispor de todo o patrimônio. Então, para que isso não aconteça? E o próprio doador, o pai ou a mãe que faz a antecipação de legítimo, a gente sempre coloca de deixar em uso o fruto. Claro que, se tu colocar, fazer uma antecipação de legítima para o teu filho, um filho único, porque tu não pode fazer de tudo, porque tem outro, se tiver outros herdeiros, não. Mas pela nossa telespectadora, é só uma filha. Então, seria uma antecipação de legítima, vai pagar o imposto relativamente a isso. E quando a pessoa que fez o pai ou a mãe, no caso, for ao óbito, aí tem que pagar também o imposto para liberar. Vai ao registro, faz uma matrícula e libera. Mas sempre a gente sugere, se não tem outras rendas, outras condições, de que dê o uso o fruto. Porque depois de feito, a antecipação de legítima, aí a pessoa, pelo menos, tem a sua garantia se fizer a doação. Mas a antecipação de legítima, não. No caso, se a filha perdeu o imóvel, fez o empréstimo e deu o imóvel como garantia, se tem como uso o fruto, ela não perde a casa? Não, não. Ela tem que usar, gozar e fruir. Como garantia, até não sei se vão aceitar, mas tem essa cláusula que é bem importante relativamente ao uso o fruto. A pessoa, só que às vezes, eu até sempre digo, esses dias analisei um caso concreto, a mãe fez isso, deixou para os filhos, deixou em uso o fruto. Só que agora ela está idosa, agora ela precisa, os filhos precisam vender, para quê? Para dar um conforto melhor a ela agora no final. Mais qualidade de vida. Isso, mais qualidade de vida, perfeito. E aí não tem, porque tem o uso o fruto. Pode se postular judicialmente, até pode, mas demonstrar, é mais difícil, demonstrar que necessita para pagar as despesas, para dar mais qualidade de vida para essa idosa. Quando tu faz uma doação e coloca o uso o fruto, o uso o fruto sempre é vitalício? Ou tem tempo determinado ou não? Sim, o uso o fruto, ele fica vitalício. É vitalício, automaticamente. Isso, porque aí, assim, não está escrito lá, o uso o fruto vitalício, na lei. Diz assim, ó, quando é que ele se extingue? Aí sim, com a morte do uso o fruto, relativamente a quem está sendo beneficiado. O uso o fruto, ele pode renunciar? Ela não quer mais, pode, quer retirar o uso o fruto do imóvel, pode tirar ou não? Aí tem que ter algumas condições. Nesse caso, eu estou fazendo isso. O que a gente está fazendo? Ela é incapaz, aí os filhos, o juiz vai decidir. O juiz vai decidir. Porque como ela é incapaz, o juiz vai ter que decidir. Como os filhos não têm condições e o apartamento para vender e ela já mora com a filha, então ficaria mais fácil, né? Então, dentro dos fatos reais, aí, o poder judiciário vem, a gente judicializa e ele decide. Muito bem, temos agora a pergunta da Gabriela. O meu ex costuma enviar mensagens pelo WhatsApp reclamando do valor da pensão que paga aos filhos. Diz que estou ficando com dinheiro para mim e que vai diminuir o valor. Caso ele faça isso mesmo, posso entrar na justiça contra ele? As mensagens de WhatsApp podem ser provas contra ele, doutora Solange? Olha, eu já, se fosse a senhora, já entraria na justiça contra ele para regularizar a situação. Porque se ele deixar de pagar, a senhora não tem como cobrar de uma forma imediata, já executar aquilo que ele está lhe devendo. E essa colocação que ele faz, dizendo que a senhora utiliza para si, não é assim, a senhora só... Ele pode até entrar, buscar para ver se isso realmente acontece. Mas se ele parar de pagar, não tem como buscar. Então, regulariza essa situação. Não, mas vamos supor, hipotetivamente, que está regularizado. E ele diz, não, vou induzir o valor. Não, isso não pode. Se já está regularizado, não pode. Aí é o que cabe a execução de alimentos pelo rito, se for o caso, prisão ou expropriação, certo? Se for até três meses, pode ser prisão civil. Aí sim. E ela pergunta se ela pode utilizar as conversas do WhatsApp. Sim, hoje, as conversas do WhatsApp, para ela ter prova idônea, a gente pode, no próprio tabelionato, levar o telefone, ver aquilo que tem e fazer uma ata notarial das conversas. Serve, sim, de prova. E também serve a título exemplificativo de prova, se não quiser realizar a ata notarial. Mas de uma forma precisa, com o precessualista que sou, a ata notarial está aí para servir de prova. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. É possível fazer o reconhecimento de paternidade pós-morte? Como proceder? Sim, é possível o reconhecimento pós-morte, investigação de paternidade. Vai ter que judicializar para conseguir provar que era o pai, para depois declarar a paternidade. Quem fica no polo passivo aí, a professora de processo viu o horror, quem fica no polo passivo, ficará a sucessão se não está aberto o inventário. Se o inventário for aberto, aí será o spoiler. Representa assim. E mais, olha só, que eu gostaria de colocar, que não é questionamento, mas só para que os nossos telespectadores tenham esse conhecimento. Conhecimento, até não precisa, nós podemos entrar com uma ação de investigação de paternidade pós-morte, sócio-afetiva. Ah, tem, sócio-afetiva. Isso, isso, recentemente também, judicializamos aí, provamos que ela foi criada como se filha fosse, não era sangue, né, paternidade. E aí foi provado e foi reconhecido. Ah, tem muitos famosos, então, o caso do Gugu, agora que tem um filho que está na justiça pedindo esse reconhecimento de paternidade. No caso, os outros filhos, eles têm que dar DNA para poder fazer isso? Sim, sim, sim. E se eles se negarem, pode? É, aí nós temos a presunção juristanto, que é o que se diz no direito. Significa que alguma coisa tem. Então, se eles se negarem, aí o próprio juiz vai e dá a procedência do pedido. Está na lei, isso é no STJ, sabe? Isso já é decidido assim. Tu não pode te negar a fazer o exame de DNA. Ou melhor, até pode. Mas se tu te negar a fazer o exame de DNA, isso é prova contrária à própria sucessão, o espólio aí no caso. Está que estamos falando de morte. Bom, temos aqui a pergunta da Maristela. Estou me divorciando e tenho dívidas conjuntas com o meu ex. Como fica a divisão dessas dívidas no processo, doutora Solange? Olha, eu sempre digo, né? É o bônus e o ônus. E aí, de uma forma mais... Tem o filé mignon e a carne de pescoço. Se divide. Mas essas dívidas tem que trazer para a família. Ou seja, cartão de crédito, relativamente a empréstimo feito para um aniversário da filha, para uma formatura, para construir a casa. Então, isso aí é dívida da família. E aí é meio a meio. Não, pode escolher qual dívida que é. Se tem vindo tudo para... Sim, sim. Porque, às vezes, dentro de um relacionamento, e eu até digo isso até pela experiência que se tem, às vezes a esposa nem sabe de que o próprio marido está contraindo dívidas. E, às vezes, não traz isso para dentro de casa. Eu digo dentro de casa, dentro do seu familiar. E ela não tem conhecimento disso. Também tem. Alguma dívida que ela busque, só vai saber na hora do divórcio. Olha, tem um X de dívida. Se me perguntarem, vai ter que dividir. Aí a gente vai em busca a origem. Qual é a origem da dívida? Então, Mariana, se é uma dívida do esposo, vai ser automaticamente dela? Não, não é automaticamente. Essa palavra é muito forte, meu querido. É que a gente tem que saber quais são... Porque se divide... Nós vamos construir um patrimônio juntos. Mas também nós temos dívidas juntos. Assim como você tem dívida relativamente na hora de construir, aí chega e dizem assim, ah, foi só eu que paguei. Não, não. Ali não é quem pagou, não é quem deu o valor, não é quem fez a quitação. Entendesse? As dívidas contraídas durante o casamento, a união, se dividem. Bom, temos agora, Vascão, a última pergunta desse bloco é do Pedro. Em que situações é possível pedir a interdição de uma pessoa? Somente membros da família podem pedir? Olha, interdição se postula quando a pessoa não tem condições de capacidade. A gente até tem condições de não ter capacidade mental, mas também até a própria pessoa não conseguir se locomover, andar, ter até um raciocínio, também se tem o pedido de interdição. Esse pedido de interdição, ele tem assim uma fase, interditar a pessoa, ou seja, dar a incapacidade para os atos civis. Mas também a gente tem interdição de um tempo provisório, temporário, por dois anos, três anos, quatro anos, né? Ou seja, se a doença que a pessoa está incapacitada vier a ter cura ou melhorar, aí o juiz dá por um tempo determinado. A segunda parte da pergunta, quem é que pode requerer? Todos os parentes podem requerer. Claro que tem um direito, em princípio, um direito, assim, nós temos o cônjuge, o companheiro entre eles, que estão os filhos, aí vai até o quarto grau, se não me engano. Mas também é importante lembrar que a lei, o Código de Processo Civil prevê que onde as pessoas ficam, as instituições, também pode requerer. Os locais onde ficam, de repente, estão em um lar de idosos, ele é responsável também. Só que ser curador de alguém é algo muito importante e muito responsável. Tem que prestar contas. Muito bem. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, o tempo está voando, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito do imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, não fiquem com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva aí no seu aparelho. 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões com a nossa grande especialista, doutora Solange Guinteiro. Bom, nossa primeira pergunta desse bloco é de um telespectador anônimo. Minha ex-esposa saiu de casa e abandonou o nosso filho deficiente aos três anos de idade. Agora, passados cinco anos, sem nunca ter procurado a criança, ela quer a guarda porque viu que ele está bem. Ela pode conseguir a guarda? O menino nem conhece a mãe, pois era muito pequeno quando foi abandonado por ela, doutora Solange. Olha, é um caso bem nevrálgico, né? Ele coloca que o filho é deficiente, mas ela não deixou de ser mãe. Até muitos anos atrás, eu fui procurada, né? Por uma pessoa. De antemão, assim, ela realmente tinha abandonado, que é como todo mundo diz, deixou com o pai. Então, se deixou com o pai, não abandonou. Mas a gente mais jovem advogado, a gente tem os nossos princípios. Mas a gente sempre tem que escutar o outro lado, ok? Isso é importante na vida profissional de cada advogado, no caso, na nossa área. Ela deixou com o pai porque ela não tinha condições financeiras. Então, tem que ver esse lado. Ela não deixa de ser mãe. É claro, ela pode postular guarda, mas terá feito toda uma análise, uma adequação, tipo assim, avaliação psicológica, para ver se é o caso. Inclusive, conhecer o filho, o filho conhecê-la, né? Porque ela aí não perdeu o poder familiar, que a gente chama. Tanto eu digo para o pai, quanto para a mãe. Vamos ver se é saudável o filho ter ela conhecer, conviver e etc. Eu até digo que na maioria dos casos que eu advoguei até hoje, sempre é muito bom saber que a mãe existe, que a mãe está ali. Agora, ela pode pedir a guarda, é o que ele nos pergunta? Até pode. Se vai levar, é outra história. O que ela deve, ao meu ver, de iniciação fazer? Pedir para conviver, para ver o filho. Acho que isso é importante para saber como ele está. De uma guarda compartilhada, talvez. É, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela tem uma série de requisitos. Não sei se seria, na residência fixa na casa paterna. Isso é bem importante. Porque a guarda compartilhada, eu acho necessário, porque... Necessário não, acho que é bom ser, porque vão decidir sobre a vida do filho. Porque, às vezes, confundem guarda compartilhada. Uma semana comigo, outra semana contigo. Isso não é com guarda compartilhada. Guarda compartilhada é decidir sobre a vida do filho até ele atingir a maioridade civil. São decisões compartilhadas, mais ou menos. Isso. Qual a escola, qual o médico. Isso, não é só na hora boa de levar no McDonough, sei lá onde, comer um sanduíche maravilhoso, ou alguma coisa nesse sentido. Então, é conviver, é o sofrimento, é o lazer, é as coisas boas, é ser feliz. Agora, se ele está melhor, nós temos que buscar o motivo pelo qual ela simplesmente deixou com o pai. É. Ela pediu uma guarda unilateral depois de cinco anos, ela pediu, ela pode. Agora, você vai conseguir, as chances são pequenas, provavelmente. É, até pode ser que fale em guarda, até pode ser, ok? Mas vai ser feita uma apreciação muito grande aí, né? Por que está com o pai há tanto tempo e a mãe não tem sequer postulado, visitas ou coisa parecida durante todo esse tempo? Bom, agora vamos para uma pergunta de uma telespectadora anônima. A mãe biológica da minha tiada sofre de burnout, é bipolar e dependente de várias medicações. Não tem chuveiro em casa e priva a menina de tomar banho nos finais de semana quando fica com ela. A criança não aguenta mais essa situação. O que podemos fazer, doutora Solange? É, essa doença aí, se eu não me engano, é estresse, né? Estresse do trabalho. É, estresse do trabalho, né? Que se tem... É bom que se aprende aqui no próprio Consumidor em Pauta, não é? Com nossos luzes colegas do trabalho. Relativamente aí, ela é enteada, né? Significa que o pai convive. Gente, eu entendo do que tu me colocou aqui agora o seguinte, ela visita a mãe em finais de semana e volta para morar com o pai e é enteada, né? É uma madrasta. Eu não gosto desse novo madrasta. É uma mãe sócio-afetiva, porque ela toma o lugar, né? Mas, de uma forma técnica, tu estás correto, certo? O que se tem? Tem que buscar o motivo pelo qual. Inicialmente, ver o porquê que está acontecendo isso, se ela tem ou não condições de ter a filha em sua companhia, isso é bem importante, e fazer uma avaliação. Antes de entrar com qualquer decisão para suspender as visitas, o convívio da mãe com a filha, seria bem interessante fazer uma avaliação psicológica, ok? Ver o motivo pelo qual ela não está bem, porque a gente tem sempre, princípio do ECA, o melhor interesse da criança e do adolescente também, mas no caso aí é criança. Fazer uma avaliação, ver o que realmente está acontecendo, ou ela simplesmente não quer ir na mãe e ela mesmo pode criar algumas coisas. É claro que a criança a gente tem que verificar e averiguar o que realmente está acontecendo. Porque se ela está assim, significa que a mãe não está com condições neste momento de conviver com a filha. Muito bem. Bom, a pergunta agora é do Marco Antônio. No que diz respeito à pensão alimentícia, são apenas aspectos financeiros que são levados em consideração para definição do valor pago, doutora Solange? Olha, nós temos aí, assim, eu vou atingir pelos alimentos requisitos básicos para os alimentos, mas nós temos a necessidade que o filho, sendo filho, já tem, não há qualquer tipo de comprovação, tem o Centro de Estidão de Nascimento, a necessidade e a possibilidade. A possibilidade é o que ele fala, nos recursos financeiros. É claro que se tu recebe por mês, por exemplo, um valor de um salário mínimo, o juiz não vai decretar que tu pague um salário mínimo, então vai decretar 30%. Pela jurisprudência, pelas decisões que temos do nosso juiz, é 30% que o pai teria que pagar ou a mãe, aí a recíproca é verdadeira, de alimentos para os filhos. Mas nós temos um terceiro requisito, que é a proporcionalidade. Eu sempre chamo a atenção. O que o filho tem de necessidades? Se faz, escola, psicólogo, dentista, medicação, se faz, ele também precisa ter um lugar para morar, ele também hoje, dependendo dos filhos, tem internet, tem uma série de coisas. Então, esse é o terceiro requisito dos alimentos, que é a proporcionalidade. Soma, divide, como vai somar e dividir isso? A mãe, ele mora com a mãe, tem residência fixa materna. Ela paga condomínio, não paga? Ela paga aluguel ou até prestação de, sei lá, ela paga isso. Então, isso se divide na proporcionalidade. Então, nos alimentos, a gente tem a necessidade, a possibilidade e, se for o caso, de analisar a proporcionalidade. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta do Valdemar. Estou me divorciando e gostaria de saber quantas vezes posso visitar os meus filhos. Isso é definido em conversa com a mãe das crianças ou definido no momento do divórcio? Bom, assim, o quanto mais o senhor puder conviver com seus filhos, excelente. Porque eu parto sempre do princípio que pais não se separam, pais não se divorciam. Quem se divorcia é marido e mulher, convivente, companheiro ou não. É o casal que extingue a relação. Não. Quanto mais conviver com o filho, melhor. Porque o que os filhos querem? Principalmente as crianças. Que o pai e a mãe estejam junto sempre. Eles não entendem o motivo pelo qual da ruptura do casal. Então, quanto mais o senhor puder conviver, buscar na escola, levar na escola e buscar. Finais de semanas alternados. Internados, nas férias, dividir. Dividir é compartilhar, é aí que a gente chama, né? A criação e a educação do filho com a mãe. Isso é muito importante. Quando é que vocês vão decidir? Vocês decidem. Se vocês estiverem de uma forma sem qualquer conflito, vocês decidem. E o juiz só vai homologar o divórcio. E perceber que vocês pais estão de bem e vão conviver com os filhos da melhor maneira possível. Porque eles vão sofrer com a separação de uma forma, sim. Mas procurem fazer com que isso não seja um sofrimento tão grande. Agora, se eles entraram em acordo, se eles não entraram em um acordo, daí quem vai decidir é o juiz no divórcio, tem. Isso. E assim, o que se tem? Ah, não vai ver meu filho, não vai conviver com meu filho, não vai. Tem direitos e ele pode sim. Pode sim. Inclusive, viu? Uma colocação de uma promotora. Os direitos são iguais numa audiência. Porque ele queria a guarda compartilhada e ela não queria. Qual o motivo de não ter a guarda compartilhada? Aí se diz, residência fixa na casa materna, sem problema nenhum. Ele também quer decidir sobre a criação e educação do seu filho. Não é só pagar alimentos. O pai também, ou a mãe, dependendo, também tem que compartilhar da vida do filho. E isso é importante até para a adolescência. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta da Marise. Gostaria de saber como fica o inventário quando tem um imóvel financiado, doutora Solange? Olha, se tem um imóvel financiado e tu está fazendo financiamento com o seguro, com o banco, tu tem um seguro. Se o proprietário, aquele que adquiriu, que não é proprietário, aquele que fez o empréstimo, ele vai quitar. Isso é importante. Quitação. Certo? Mas quando não tem isso, aí entra para o inventário, faz as divisões, o próprio banco dá quitação e etc. Mas o importante é quando não tem o financiamento. Faz um financiamento meio direto com a construtora, que não tem esse seguro. Também tem. A construtora tem, eles colocam. Mas assim, um contrato particular. Vamos colocar. Aí, quem paga é o espólio. Espólio é dívida. Eu falo em espólio assim, espólio é dívida do espólio, não é dos herdeiros. Mas se ele deixou um apartamento de 500 mil e tem uma dívida de 100, sai dali. Então, o espólio paga. Eu já tive casos no escritório também, assim, em que nem sabiam, estava atrasado. Então, uma dica aqui importantíssima para os nossos telespectadores. Se tem o financiamento, paga em dia. Certo? Que aí, se porventura ocorrer algum imprevisto, alguma contingência na vida de vir ao óbito, o que vai acontecer? Dá quitação. Então, isso é importante. Nesse caso, eles não sabiam. E nós queríamos pagar e não sabíamos quanto. Até que aí, depois, fizemos, o banco vem, porque o banco é um credor. Aquele que te dá o dinheiro, ele é credor. Aí, quitamos e depois entra no inventário e se faz a partilha. Muito bem. Realmente é uma... E o importante, se é que temos tempo, ainda temos... Alguns 30 segundos aí. Tá. O importante é que, para o inventário, essa dívida não entra. Divide em partes iguais. Então, Sérgio, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecendo a sua qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.